O humorista Danilo Gentili anunciou na última segunda-feira, 1º de fevereiro, que o ator mexicano Carlos Villagran, conhecido por interpretar o personagem Kiko no seriado Chaves, fará parte do elenco em seu filme Como se tornar o pior aluno da escola. O longa-metragem, que terá a direção de Fabrício Bittar, será uma adaptação do livro lançado por Gentili em 2009. O que vai ter muito no filme é a essência do que a gente sentia quando assistia a Chaves, do que a gente sentia quando assistia a sessão da tarde. O livro não tem uma história e o filme vai ter uma história. Então a gente está fazendo uma adaptação bem livre, embora a essência toda do livro esteja lá. Carlos Villagran, que está sem atuar no cinema há mais de 35 anos, deve interpretar um professor. Para o longa, o ator terá aulas de português. A gente se acostumbrou a ver a Kiko durante 40 anos. Aqui chegou a 33 anos atrás. A gente, quando vê a película, vai dizer, é Kiko? É o que fazia Kiko? É o que fazia Kiko agora de professor? Então vai ser importante porque a gente vai ver em outra coisa. O filme ainda está em fase de pré-produção e as gravações devem começar em julho deste ano. Mesmo sem previsão de lançamento, Carlos Villagran brinca que irá se inspirar no grande professor Girafales. Minha Biham, meu ex-petiva professor Girafales. Música 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 Obrigado.